Não estava cumprindo com nenhum requisito, tomou cana, Thaís Abacelos, direto da nossa redação, foi lá em Paraguaçu Paulista, perto de Borá, perto de Coatá? Exatamente, Rodrigo, foi em Águas do Sapé, em Paraguaçu Paulista, ótima tarde pra você, ótima tarde pra todos que nos acompanham, e exatamente dessa forma aí, né, não tinha habilitação pra isso, não tinha licença pra caçar, e foi durante uma operação especial da Polícia Militar Ambiental, nessa Semana do Meio Ambiente. Então, o que aconteceu, né, eles chegaram por meio de uma denúncia anônima até este endereço, até este homem, e encontraram, olha só, a gente tem fotos do que foi encontrado aí, no local eles encontraram um carro, uma espingarda calibre .28, municiada, e mais dois cartuchos. Por meio dessa denúncia anônima, então, e aí o que disseram? Que houve um disparo de arma de fogo, e a caça indevida foi comprovada. Diante, né, de tantas evidências, Rodrigo, este homem foi preso em flagrante, foi levado pra Central de Polícia Judiciária de Assis, e aí já viu, né, foi elaborado o auto de infração, aí tem a multa de 500 reais, e foi arbitrada também, fiança de 404 reais, que foi paga. E, infelizmente, o homem foi liberado, é dessa forma que a justiça, ela é feita, né, veio a multa e agora ele tá liberado novamente. Se voltar a reincidir, aí pode ser preso. Mas tá registrado aí pra todo mundo saber que esse é um crime ambiental, sim, e a Polícia Militar, ainda mais agora ambiental, nessa Semana do Meio Ambiente, tá de olho em muitas ações. É, fica com o nome chujo, dá uns embaraços de ter que se explicar, Ministério Público do Meio Ambiente, é tal da multa, mas não dá cadeia, rapaz. Então, perda de tempo a polícia ficar fazendo essas batidas nos varjão, né, Rodrigo? Fica procurando o Giral, procurando o Ceva, Ceva de Paca, diz que caroço de abacate, né, caroço de abacate, né, caroço de abacate, manga não tá tendo, mas abacate sim. Sal também, atrai. É uma 20 ou uma 16, Ednei, sei que entende dessas trunchadas, ó. Não é tão comprido de cano, é um pipoco, uma taza branca, não pode, né, gente? Pode caçar, por exemplo, javali, mas não em todas as regiões. Tem que comprovar que tem infestação, que tá lastrado aquele animal, queixada não. O javali pode, o javali, ele é um animal exógeno, ele não é da nossa fauna.